E agora, quem tá na área é ele, Loco Abreu na área, Márcio. É, ele falou do jogo, das dimensões do gramado, desse jogo que vai ser muito difícil. Além dele, tem também o presidente que tá muito otimista em relação a essa partida. Confira aqui agora no Esporte Capixaba. Márcio, no último jogo, naquela noite dos três gols, uma noite importante pra você, apesar de já ter acontecido outros vetriques. Foi bom ganhar. Fazer gol, na verdade, acho que pra mim, fazer ou não fazer, sumar mais um, sumar mais dois, se você não ganhar, não adianta, né? Por exemplo, o gol que a gente fez contra, no último sábado, lá no Águia Branca, pra mim não conta, pra estatística sim, mas pra mim não, porque a gente não conseguiu sumar. Mas, obviamente, poder fazer três gols, que a galera que assistiu no jogo também possa curtir um fato especial. Mas o mais importante pra mim é o funcionamento do time e poder entrar nessa reta final das quartas de final, realmente como time e sabendo que o Rio Branco tem uma coisa muito boa, que não fica você só se preocupando por centroavante. O rodízio de gols é muito bom, então fica um time impredecibe e abre brecha e abre espaço pra os demais também poder convertir, poder ajudar a gente. Agora é a hora da verdade, a hora do mata-mata. Não pode errar, né, Sebasti? É, na verdade que a gente, a hora da verdade é sempre, né, porque se a gente não fez os pontos que a gente tem hoje, não teria a vantagem esportiva que hoje vai ter com serra. Então tem que ser um jogo inteligente. A gente vai jogar num campo irregular, um campo difícil, um campo com certas conotações especiais. Então saber que o zero é o nosso. E eles vão ter que mudar ou vão ter que procurar outro tipo de estratégia, sair mais, não ficar tão recuado como aconteceu no jogo do turno, porque eles precisam fazer o gol. E pra nós pode ser fundamental esse tipo de estratégia pra explorar o contra-ataque. Sebastião, aquele abraço especial pro Edilson, dos donos da bola, que é o nosso companheiro do Rio de Janeiro que joga pra todo o Brasil. Edilson Silva, dos donos da bola. Não, pra Edilson, um abraço grande. Obrigado por continuar dando o apoio e o suporte pra o torno Capixaba. Não só pra gente, sino pra todos, pra todo o time. E tomar assim que continuasse assim, não só nesse ano que eu estou aqui, sino também nos anos seguintes, porque realmente que esse ano está sendo especial, mas tomara que pra garotada que está jogando aqui possa ter também essa visibilidade que você está dando pra eles. Você acredita agora nessa reta final que o Rio Branco vá deslanchar? Já tinha melhorado de posição, mas na sua avaliação dá pra deslanchar? Sim, agora é a hora, né? A hora da verdade. O campeonato começa de verdade e é agora. Contar com o apoio de toda a torcida capa preta, principalmente no nosso jogo de volta, aqui no dia 30 de março. Vamos encher o Kleber Andrade e botar a pressão da nossa torcida. Aí a presença do presidente Luciano e também do Louco Abreu.